O general chegou, acabou o carro, o general chegou, o general chegou Salve, salve família, salve, salve quebrada, mano, bom dia, bom dia, tá ligado? Disposição total, tô frustrado pra caralho, tá ligado, mano? Por que, né, mano? Ó, tentei pegar meu irmão no hospital, falei Tentei pegar meu irmão na DP lá na delegacia, falei, mano, tô frustrado pra caralho, tá ligado? Aí os caras querendo me alegrar e mandou uma mensagem, mano Falando que aquele português lá é chupa-bola, mano, é paneleiro Aí eu fui saber o que é paneleiro em português de Portugal, né, mano? Eu fiquei sabendo que paneleiro é viado, mano, não acredito nisso não, mano Aquele português que falou que matou 45 policiais lá, mano É baitona, mano, é chupa-chupa, lambi-lambi, mano? Como assim, mano? Tá tirando mesmo aquele português Depois eu vou falar com ele, mano, saber dessa historinha direitinho, tá ligado, mano? Agora eu vou aqui falar com o Branquinho, mano, das ideias, tá ligado? É que eu tô tristão, mano Amor, eu tô falhando em tudo, tá ligado? Aí eu tô escutando, mano Você acredita que eu tô dormindo lá de boa, tá ligado? Aí eu escuto o meu irmão falando É sua culpa, é sua culpa, é sua culpa, é sua culpa, mano É sua culpa Caralho, mas será que é minha culpa mesmo, mano? Caralho, família, porra Eu quero ver a atividade desse rádio aí, mano No chat do vídeo aí, mano Atividade total aí no rádio, mano Porra, fica caladinho não, cara Ninguém cortou tua língua, porra Entre os dedos E aí, Branquinho, salve e salve, família Qual foi, mano? Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, mano Caralho, duas motos bravas, mano Naquele pique, né, mano? Tirei o painelzinho que tu pediu É, mano, eu falei pra tu que tava errado, tá ligado? Agora sim, caralho Porra, mano A verdade é que tá errado, hein? Tá não, mano Não, tá não, mano Tá certo, tio E aí, mano, porra, mano Tava falando aqui, tá ligado? Tava falando aqui pra mim, mano Tô frustrado pra caralho, mano Por que, mano? Ó, tio Tentei pegar meu irmão No hospital, deu errado, mano Tentei pegar ele na DP Deu errado, mano Eu acho que eu vou fazer a DP de novo, mano Mas com algum plano, tá ligado? Pô, aquele plano lá era perfeito, mano Porra, né, mano? Eu que fiz, porra Pois é, mano Pô, mas aí era pra gente ter vindo a... É, sei lá, mano Ter dado algum jeito pra ver a agenda, né, mano? Porra, né, mano? Vai pegar visão Ó, o carro de um dia, mano Fala aí O coelho falou que ia brotar aí, mano Tô na vaga dele aí Eu tava também, mano Ó, tô escutando motinho Ah, tá fumando quem, mano? Que já esqueceu Caralho, mano Ah, droga, mano E aí, coelho O que foi, mano? O que foi, mano? Cara, coelho, peraí Que coisa de moto já? Que nada Essa porra roubada aqui, cara Então, João Tava dando um jet ali perto da delegacia, tá ligado? Ah, mano Aí, mano Você não percebe que eu vi, mano Tinha lá algum busão, lá Tinha os guardiãs também Os policiais lá, mano Levando teu irmão pra Penitenciário lá do deserto, mano Mentira, mano A transferência vai ser hoje, mano? Vai ser hoje, mano Caralho, mano Aí, foda-se Tava derrocando lá, mano Eita, mano Caralho, mano Parece que eu tava desconfiando Peraí, peraí Já volto aí Beleza Descê de CC Caralho, mano Caralho Não sei não, mano E agora, mano Pô, meu irmão vai puxar presídio, mano Pô, mano Vai virar mocinha, tá ligado? Não é que é virar mocinha Não, pai, não Que o negão é bravo, mano Porra, mano Pô, cara E meu pai falou assim Meu pai falou, né, mano Pra ele cuidar de mim Eu que tô cuidando dele, mano Ah, qual foi, tio Não, na moral Não posso deixar isso acontecer, não Mano Deixa só o branquinho Tá aí, mano E... Sei não, mano Não, não Vai ser no improviso mesmo, mano Vai ser no improviso, tá ligado? O que é aquilo ali, mano? Ah, deixa eu subir aqui Ah, ah Ah O que é isso ali, mano? É esse carro aí Abrindo e fechando a porta Ai, que doidão Tá maluco, porra? Abaixa o vidro aí, mano Abaixa o vidro aí, mano Eu vou atirar, hein, mano Vou tocar até três, hein, mano Um E saio pelo outro lado, mano Como é que é, rapaz? Ih, caralho Qual foi, mano? Vai tirar também, mano Qual foi? Não, 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 mano Qual foi, mano Esse carro aí, tio Ah, eu ia fazer uma trilha não Que esse dia, mano É caça, tá ligado? E o carro tava certinho ali Já pra sair hoje Mas aí Tamo aí, né? Mano, é o seguinte, ó A transferência do meu irmão Vai ser hoje, mano E aí? Vamos meter o louco, mano Vamos meter o louco Seja o que Deus quiser, tá ligado, mano? É o quê, mano? Vamos que vamos Mano, agora eu só preciso De uma arma aí, né, mano? Eu quero saber Me puxar lá que não dá, não, mano Pega lá, pega lá Tá ligado aquela parafá lá do... Tá ligado? Hum, parafá abre caminho Tá ligado, né? Eita, mano Faz assim, ó Leva o carrinho lá pra 15 lá, mano E eu vou pegar uma arma lá no... Lá no depósitozinho lá, mano Mas como é que vai ser? Vai só ser eu e tu? Ah, vai nós três aqui, mano Tá nós três Vai nós três, mano Tá ligado? Calma aí, rapaz, mano Tem essa não, mano Caralho, mano É hoje que a gente vai pegar Meu irmão, tio Ou hoje eu pego A gente pega ele vivo Ou pega ele morto, mano Não Ou a gente pega ele vivo Ou a gente morre pegando O quê, mano? Não, mas deixa pra lá, mano É hoje que a gente pega, mano Não importa como A gente vai pegar ele hoje, mano Caralho, na moral, mano Ele vai olhar assim pra mim, mano Tem aquele policial Tudo cheio de sangue assim Vai olhar pra mim e vai falar Porra, jão Parabéns, parceiro Parabéns, mano Você vai ser o frente Agora, mano Ah, tá ligado Caralho, vai descer mesmo? Caralho Eita, porra Estou no poste Eita, caiu o bagulho aqui, mano Caiu a frente do carro ali, mano Vou parar aqui, galera Que eu vou ter que pegar Vou pegar parafal aqui, mano O foda que tem que desenterrar Toda vez é isso Desenterrar essa porra aqui, mano É foda, tio Ai, mano Ai Caralho, mano Pior que não pode deixar o buraco lá, tá? Pra evitar a criança pegar esses negócios, mano Ai, a gente cava e já tampa o buraco já, mano Ai, mano Vamos, vamos Bora, bora, bora Beleza, mano Vou ficar do lado do motorista aqui, mano Bora, mano Cadê teu buraquinho? Caralho Aqui atrás Eita, porra Capacete Porra, mano Não, vou assim mesmo, mano Vamos lá, vamos lá Entra aí, branquinho Vai, vai Vou pegar aqui, mano Tem que te capacete, né, gel Pra ninguém reconhecer nós Claro, né, mano Aí, mano Vai, 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 vai devagarzinho Tá ligado, né, mano Porque Esse carro aqui é cheio de V5, tá ligado, mano Aí é complicado pra caralho Mas aí, gel Tá gostando Confortável, né O que, mano? É confortável, mas Parece que eu tô Eu tô sentado em cocô, tá ligado Que merda Então tá fedoreto, hein Não, tá não, mano É gostosinho É fofinho, tá ligado Tá ligado Aquele beco que tem ali na DP, mano Não tô ligado, hein Então, mano Hoje tá cagando, hein, mano Botando você pra cagar aí Não, mano É que deu vontade de fazer umas coisinhas mais absurdas aqui Com a mão Ih, mano Qual fonte, tio Caralho É, me interesse que eu te deixo, mano É melhor, é melhor, mano É melhor Caralho, mano Eita, porra, mano É um Caralho, bração, hein, mano É, esse beco tá fazendo efeito É melhor, não tem nem carta, rapaz Quê, mano? Nem tirei minha carta ainda, mano Ah Ela encontrou uma palavra, mano Aí Ah, mano, ainda tem que tirar a carta, mano Entra aí, mano Para a gente não tirar a carta, tá ligado, né Vamos lá, vamos lá, mano Ei, mano, é o seguinte Eu tava falando de quem mesmo, hein, mano? Ah, do bequinho, porra Do cocô É igual a qualquer, mano Não sei se eu sou de cabeça no cocô, é Ah, faz assim, mano Faz assim, mano Eu sou um lugar bom Pega esquerda aí, esquerda, mano Esquerda? Não, outra, outra, mano A outra? É, mano, a outra Aí tu pega esquerda, mano De novo Esquerda de novo? É, mano Tá Aí Deixa eu ver aqui Não, não, não Vai reto Aí tu pega a direita aí Aí no bequinho aí, aí Tem um negócio ali Direita, direita Agora, porra, agora Não, volta, volta, volta Aonde, mano? Volta, não, na outra, mano Volta, volta, é, mano Eita, cara Abri aqui, sem querer Beleza Pega a esquerda agora A esquerda aí, mano A direita? A esquerda, mano É, aí, ó No beco ali Caralho, cuidado Eita Botaram o bagulho aqui na rua, mano Pera aí Cuidado, cuidado, mano Aqui? Isso, isso Vai, vai Pode ir Eita Derramou a tinta tudo ali, mano Ah, cada um paga o seu Calma Cuidado, tá bom Tá bom aqui, tá bom Aqui, pô Eita, caralho Daram um tiro, mano Tá bom aqui, mano Tá bom aqui Deixa eu descer aqui, mano E aí, eu faço aqui agora Calma aí Vou deixar a minha arma aqui, mano Eu, eu Vem aqui, vem aqui comigo aqui, mano Vamos ficar de olho ali Ver se a gente teve alguma coisa aqui, mano Vamos fingir que nós é mendigo Não, mendigo de fuzil Guarda aí, mano Tá vendo de fuzil não, mano Guarda aí Caralho, cadê? E olha lá, mano É verdade mesmo, mano Ué Caralho, tô vendo polícia ali, mano Tô vendo meu irmão, não, mano Tô vendo polícia Eu acho que ele vai pegar Tem que ir, região Cadê tom, mano? Vai dar pai pra ir não, mano Se liga como é que eu tô De colete É, fica aí, fica aí, fica aí, mano Tá falando com ele Caralho Olha lá, olha lá O policial tá indo ali, ó Pulando Oxi, parece o que, mano Que porra é isso? Tá pulando Tá com uma pica na bunda Ih, caralho, meu irmão ali, mano Olha pra mim Dá uma olhadinha, mano Dá uma olhadinha, por favor Nossa, entrou, mano Entrou, mano Caralho, mano Esse policial, tô Caralho Ih, geão Eita, bora Bora, 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 mano Bora, geão, bora, geão Cadê vocês, mano? Tô indo pro carro Oxi, mano Tu tava lá, hein Tem que tirar essas caixas daqui Tá me atrapalhando Vai, vai Para aí, mano Vai lá, vai lá Entra com ele, entra com ele Eita, pô Cuidado aos mendigas aí, porra Eita, porra Mas não passa não, mano Olha o tamanho do bagulho aqui, mano Vai, mano Vai, mano A gente perdeu ele de vista, mano Caralho, mano Passa só no lado, mano Passa no lado Tá ligado? Pra observar Aqui, do lado aqui Eita, segura aí, mano Eita, porra Cuidado, fiado Cadê eles, mano? Lá na frente, mano Caralho, mano Segura aí, coelho Caralho Segura aí, coelho Tá armado aí, né, coelho Encoxa lá, encosta lá Eu estou indo muito rápido, mano Caralho, calma aí, mano Vai, vai, vai Encoxa perto do ônibus lá, mano No, no, no outro, pô No outro lado lá, mano Pera aí, mano Eita Caralho, cuidado, cuidado, mano Tem a polícia fazendo zigue-zague aí, mano Tá maluca, hein? Caralho Ah, mano Eu vou atirar com a minha pistola lá mesmo Que foi o rapaz que me deu Não, não Segura, já Já está chegando no presídio, porra Segura, já Segura Vai, vai Eu vou tentar falar com o meu irmão aqui Encoxa aqui na janela, mano Oxi, pegou a contramão, mas ele sabe, mano Ih, caralho, mano Caralho, caralho, caralho Fudeu, fudeu, Bahia Fudeu, Bahia, mano Entrou, entrou no mato ali, mano Entrou no mato, mano Eita, mano Segura Vai, vai Eita, porra, mano Vai, vai, viado Deixa eu abrir aqui, mano Segura, rapaz Igual 4x4 aqui Vai, 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 mano Chega neles, mano Chega neles, mano Espera, rapaz Estão muito rápido, cara Caralho, mano Não acredito que eu vou falhar nesse aqui também, não Não acredito, não, mano Já matou teu pai Já matou também Vai perder teu irmão Ah, mano Quebrou o vidro aí, mano Quebrou o vidro aí, mano É, então, foi isso aí, mano Se liga, se liga Dá no pneu Dá no pneu Tem que ficar do meu lado, né, mano Pra não acertar tu aí, pô Eita, porra Eita, porra Eita, porra Eita, capotou, mano Com o meu irmão, porra Tu quer matar ele, cara Descapotou, mano Descapotou Vamos pegar ele Calma aí Dá, mano Dá, que não dá o que, mano Tô metendo Caralho, mano Cadê eles, mano Vai, 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 mano Vai, 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 vai Segura, Jão Eita, porra Eita, porra, mano Vou cair aqui, caralho Fecha a porta, caralho Caralho Cadê eles, mano Cadê eles, mano Segura, porra Segura Eita, porra, mano Matou, matou Olha isso aí, mano Eita, porra Eita, porra Deu é pra não matar meu irmão, porra Eita, porra Eita, porra, piada Ai, mano Eita, porra Ai, irmãozinho Vem te pegar, porra Vem te pegar, mano Eita Então, boa, boa, boa Matou, matou um policial, mano Tô matando esse filho de trás Bota atrás, bota atrás, mano Bota atrás, mano Vai, 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 mano Dá nessa viatura aí da frente aí, mano Mata o cara, mano Mata o policial, mano Filha da puta Toma, mano Tá bom É agora mesmo Vai, vai Deixa entrar não Deixa entrar não Eita, entrou, mano Entrou Desce, desce, desce Desce, viado Tá doido, é? Deixa eu pegar meu fuzi aqui, mano Ai, ai, mano Vai, 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 mano Tem policial aqui, mano Morreu Morreu, morreu Boa, boa Filha da puta, mano Deixa eu pegar minha parafal aqui, mano Parafal Ai, mano, policial Ajuda, ajuda Eita, porra, viado Eita, porra Esse helicóptero aí, mano Derruba, derruba Eita, barreira, barreira, mano Barreira Toma, filha da puta Eita, porra Mano, esse carro aqui Fura o pneu, mano Fura o pneu, mano Nossa Tá maluco, mano Eles pegam nóis, mano Eita, eita Eita Ai, ai E agora, mano E agora, mano E agora, mano Desce, 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 mano Ai, 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 ai O helicóptero me derrubou, mano É isso mesmo Pega, pega o carro da viatura Pega, pega a viatura aqui, mano Filha da puta Vai, vai O makin' e ai meu deus mano porra deu errado mano deu errado mano o tanque pariu mano deu muito errado mano ah não mas acredito nisso não mano mas não mais não mano mas não vai puxar cadeia mano não acredito não porra eita porra sempre segura 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 viagem eita porra mano relaxa mano relaxa mano mano derrubou esse helicópter aí tio não mano ele me derrubou mano caralho abadona abadona mano entrei na favela entrei na favela mano por aqui mesmo vai 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 ai ai mano soma soma bora 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 acho que é por aqui mano por aqui já já se já essa vainana mano mano aí mano aí tem que se esconder tá ligado aí mano e eu tô bem aqui mas chega chega mais aí rapaziada mano vamos ficar aqui na casa desse morador aqui hoje tá ligado aí amanhã a gente pensa na vida aí mano e pensei galera finalizar o vídeo por aqui mano chama ele chama ele aí mano finalizar o vídeo por aqui mano antes de tudo eu vou dar um baixa de copter aqui né mano filha da puta é a filha da puta que gravou com nós aqui foi o antes de o lb o rodrigo o mt coelho e o marcos só vai galera e o português é nóis não esquece de passar no canal dele tá aí mano tá tudo na descrição